Bom dia, estamos ao vivo hoje, segunda-feira, dia 6, começando março e o mundo pegando fogo de novo, do jeito que a gente gosta. Bom dia, Cátia. Bom dia, Alberto, bom dia, bom dia a todo mundo que está aí desse lado. Estamos começando mais uma segunda ontem, a primeira de março, né? A primeira de março. Então, vamos aí começar com a agenda da semana. Bom dia, Lucas. Agora ia chamar a pergunta. E aí, gente? Bom dia, Alberto, bom dia, Cátia. Para quem não sabe, eu, acordando, eu fiz uma... Para quem não teve tempo de ver a minha chamada, eu chamei ele de Nicolas, que é o nosso outro sócio, né, Cátia? Então, enfim. O cérebro estava ligado. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente que está no chat aí. Como é que vocês estão, galera? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda ontem aqui com a gente. Vamos sempre dar uma olhada na rede. Tem bastante coisa, galera, que na parte ontem aí que está... Cara, agora a gente tem mais acesso, né? Então, até agradecer também ao Guilherme do Criptomanecos. A gente vai ter mais acesso a mais indicadores legais para mostrar para vocês aí na segunda-feira. E tem muita coisa legal para mostrar hoje, galera. Então, a gente vai focar um pouco mais hoje na parte on-chain mesmo do que em notícia. Mas, rapaziada, sejam muito bem-vindos aí e vamos começar a pauta de hoje. Bora! Bom, então, galera, como sempre, vamos dar uma olhada aqui na agenda macro e a gente vai especificamente aí para a parte de cripto. Essa semana ela está uma semana, acho que, em tese mais tranquila, né? A gente tem um movimento, eu acho que vai ser mais pesado, que é na sexta-feira. Mas, pelo menos no dia de hoje e na segunda, está um dia bem mais tranquilo. Hoje não tem tanta coisa assim. A gente tem alguns dados aí, no caso, que já saíram, né? Que é a parte de construção aí na zona do euro. Na parte da agenda americana, hoje não tem muita coisa, tá? Terça-feira também não tem muita coisa, vai ter só uma fala aqui do Powell que pode dar uma movimentadinha amanhã no mercado. Mas coisa que eu acho que, na realidade, ele vai dar mais uma direção de como é que vai ser a taxa, a próxima reunião do Fed, né? Se realmente a gente vai aumentar 25 pontos base ou se a gente vai aumentar 50 pontos base. Da última vez que eu olhei o CME, a gente estava aí com quase 70 e poucos por cento para 25 pontos base de apostas. O que eu acho que também deve... Com este diálogo dele que pode mudar essa situação, né? Isso. Eu acho que ele vai dar uma direção um pouco melhor aí de como é que vai estar a próxima reunião, tá? Quarta-feira... Só para salientar, desculpa. Imagina. Só para salientar que na sexta-feira houve um pronunciamento do BCE que disse que... Não foi um pronunciamento, foi a ata de uma reunião que existiu, que foi liberada e que saiu nessa ata, então, que na próxima reunião, dia 16 de março, vai haver um aumento de 50 pontos base no Banco Central Europeu. Então, não sabemos também como é que vai ser esta orientação para o Fed, né? É, não. Perfeito. Se a gente aumentar 50 pontos base, eu acho que o mercado vai dar uma derretida boa, assim. Porque se grande parte do mercado está apostando em 25, é porque o mercado está esperando uma postura mais doves em relação ao aumento da taxa de juros, né? Para a galera que não sabe o que é doves, doves é quando a gente tem um aumento mais tranquilo, né? A gente não tem uma pressão de aumentar a taxa de juros de uma maneira mais agressiva. E quando a gente está falando de uma maneira mais agressiva, a gente está falando sobre roquias, né? Então, se realmente o Banco Europeu está aumentando 50 pontos base, né? Querendo ou não, existe uma pressão bem grande aí, no caso contrário, né? Se o Fed aumentar 50 pontos base, com certeza o Banco Europeu vai aumentar a mesma quantidade ou até um pouco mais por conta da pressão que tem, tá? Quarta-feira aí tem muita coisa na zona da Cátia, né? Na zona do euro aí tem unemployment change, tem a parte do PIB aí de quarto trimestre na zona do euro, que deve dar uma movimentada, e também o discurso da Lagarde, que também deve vir na mesma postura do que o Powell falar na terça-feira, tá? Temos aí também na agenda americana o JOELTS, tá? Que é o opening jobs, então é o número de emprego aberto lá nos Estados Unidos que deve começar também, tem que começar a aumentar, né? No caso, a gente tem já na quinta-feira, tá? A parte de o começo aqui do pedido de desemprego, temos também, tá? Na sexta que é o que eu queria chegar, que é onde que vai movimentar o mercado, unemployment change, isso aqui é importante, tá? E o non-farm payroll. Galera, a gente precisa disso aqui aumentando, tá? A gente precisa disso aqui aumentando para falar efetivamente que a gente não vai ter uma postura mais agressiva na taxa de juros. É a taxa de desemprego dele, certo? Isso. Isso. Então, a taxa de desemprego, tu falou que precisa... Aumentar. Se espera um aumento de 3,4. Não, é. O mercado hoje, ele está vendo um consenso de manutenção, né? Então, a gente deve manter aí a taxa de juros. O ideal seria que a gente aumentasse para realmente ver que a gente... Esses aumentos doves que a gente está tendo de 25 pontos... É, exato. Que está dando resultado. Se a gente não tem esse aumento, a economia ainda continua aquecida, a liquidez ainda continua no mercado e a gente vai ter que aumentar necessariamente mais a taxa de juros, que é, inclusive, um ponto... Eu acho que é até interessante comentar. Eu fui no evento da Liberta, em que o Uresh estava palestrando junto com o Rafi da Eleven e o Matheus Gonzalez, que estava fazendo o roster. E uma das coisas comentadas foi necessariamente a gente... Não vou falar previsão, né? Mas uma ideia aí de como que estariam as taxas de juros. E estavam vendo aí sobre também a oportunidade da renda fixa americana estar chegando aí num ponto de 5%, 5,5%. Que é, querendo ou não, a gente que é bitcoiner, a gente pode... A gente, às vezes, muitas vezes esquece disso, né? Que, querendo ou não, os Estados Unidos é a economia mais forte do mundo e que a gente deve ter hoje ainda excelentes taxas na parte de renda fixa. Então, exatamente visando esse aumento da taxa de juros que a gente deve ter nos próximos meses, tá? Isso foi uma palestra bem interessante, by the way. Foi bem legal. Legal. Foi bem legal. Bom, isso aí para a agenda macro, tá? Para a agenda macro, galera. Já entrando aí para a parte de cripto mesmo, a gente tem a primeira notícia aí que é a Binance que está sendo investigada pelos Estados Unidos aí por tentar enganar os reguladores. Para quem não sabe o que está rolando, gente, está tendo um oba-oba em relação à Binance US e à Binance Global. O negócio é... O principal ponto é se a Binance US é controlada pela Binance China e se ela divulga informações dos usuários americanos para a Binance chinesa. E a gente sabe que divulga. Pô, você está de sacanagem, né? Não tem como uma subsidiária não divulgar... É, com a chance, né? Primeiro que eles são centralizados ao máximo, né? É. E agora está no meio desse oba-oba aí. Então, a gente sabe que a Binance tenta entrar nos Estados Unidos há tempos, né? Eles estão sendo investigados desde 2020 com mais afinco. Então, eu acho que, pelo menos, a gente não vai ver aí Binance US chegar tão cedo, né? Ainda mais porque a Binance, ela está envolvida nesses problemas aí com o regulador. Isso está pegando muito mal, né? O Wall Street Journal fez uma... Uma matéria sobre a Binance falando que os desenvolvedores da China executavam comandos diretamente para a Binance US. E que se realmente for isso provado, a Binance US cai. Não vai ter Binance na US aí tão cedo. É claro que o mercado americano, quem que não quer, né? Está entrando no mercado americano. Mas, ao mesmo tempo, com todos os empecilhos e os riscos dela, eu fico pensando se compensa para a Binance, sabe? Cutucar esse veteiro. Porque ela já está funcionando muito bem mundialmente, né? Dentro do projeto, do plano de negócio deles, funciona muito bem. Querer entrar nos Estados Unidos é compreensível, mas, ao mesmo tempo, parece dar medo de um tiro no pé, né? Se o cara ir lá e encrencar e arranjar, não só para ela, mas para o mercado como um todo. Sim. Tem uma parte da parte de regulamentação que eu acho que é muito interessante dos legisladores americanos, que sabe aquele negócio de quando um país que envia droga para os Estados Unidos, eles podem invadir aquele país e regaçar tudo? É a mesma ideia para a cripto também. Se for provado que a Binance West é controlada pela Binance China, os Estados Unidos têm o direito, por lei, de investigar a Binance inteira. E aí, se investigar a Binance inteira, meu amigo, o que a gente vai achar de podridão aí? Não vão ver o estético, né? Não vão. É, exatamente. E, assim, lógico e óbvio que num país como a China, qualquer empresa funcionando lá tem carta branca com o governo, seja com o que está fazendo, se o governo quer saber quais são os clientes, ele não interessa. Então, é óbvio que qualquer informação da Binance US ou qualquer do mundo que esteja lá na Binance, é a informação que está com o governo chinês e, estrategicamente, os Estados Unidos quer assegurar isso aí. Isso aconteceu com o China também, né? Sim. Eu também não sei até que ponto é que a Binance, que está a ser tanto alvo agora de críticas, etc., se isso é mesmo real ou se simplesmente são ataques por ela ser a maior. Eu sei que... Eu não ponho as mãos no fogo para ninguém e acho que a Binance vai ter muita coisa suja aí. Mas a questão é que tem sido agora, de forma recorrente, há vários meses para cá, tem sofrido vários ataques. Quando foi FTX, quando foi outras coisas, todo mundo atacava a Binance. E a verdade é que há uns meses atrás estavam a dizer que a Binance vai para o ralo também, né? E está aí. Não é bom para nós, não é bom para ninguém que a Binance vá para o ralo. Então, não sei até que ponto é que isto não são ataques de forma pensada e estruturada para também dar um abalo ao mercado cripto, né? Sim, sim. Eu acredito que tem, assim, um plano maquiavélico aí por trás para tentar desestabilizar o mercado. Ainda mais pela instabilidade, né? A SEC está a investigar a Binance. Uma coisa de retaliação, né, Cátia, aí também? Uma coisa de retaliação, seja pela FTX, seja pelos investidores americanos que se ferraram com a FTX. Não, pela SEC mesmo, de querer... Ou seja, pela SEC. É, a SEC tem... Porque atacar a Binance é abalar o mercado cripto geral. Atacar o STT, mesma coisa. Que é o caminho que eles querem, né? Exato, é o que eles querem. É, assim, a gente sabe da idoneidade deles também, né? A gente não sabe que eles são santos e tal, mas... É que nem eu vi um cara gigantesco outro dia gravando um story falando que você torcer contra a Binance é torcer contra o Bitcoin. Meu amigo, vai estudar um pouquinho, porque isso não tem nada a ver... Não tem nada a ver. A SEC não tem nada a ver com a tecnologia do Bitcoin. Então, galera, se vocês escutarem esse tipo de baboseira, cara, só pula o story, porque esse tipo de coisa você ignora. Não tem nada a ver com o negócio... Não tem como misturar tecnologia com a empresa. E falando em Tether, né? E falando em Tether. Mais uma vez, a gente tem aí a mais famosa das stablecoins, que deve ser um dos maiores focos dos reguladores esse ano, galera. A gente já está vendo a SEC começar a fazer movimentações um pouco mais agressivas em relação a, por exemplo, a Paxos, que é a emissora da BUSD, da Binance. Inclusive, até mostrei ontem no Crypto Sunday Talks de ontem as reservas do BUSD que estão sendo queimadas a rodo. A gente está tendo um pico de usabilidade dos endereços que caíram grotescamente nas mínimas de agosto do ano passado. Então, assim, a parte de regulamentação em cima das stablecoins, a gente sabe que vai pesar esse ano. E a Tether agora está sendo acusada de enganar bancos. Eu lembro que uma vez a gente já comentou sobre mais uma novela da Tether, eu e o Humberto aqui um dia. Acho que você não estava, Kátia, nesse dia. Mas a gente chegou a comentar sobre a Tether para variar, né? Ser um pouco suja. A Tether também, em volta e meia, está nas nossas lives, né? Porque devemos ter... Não tem como. Desde 2017 é o grande scale. Muito obrigado. Exatamente. E agora, é incrível, o Wall Street Journal, ele está fiadaço, né? Está metendo o pau na Binance, está metendo o pau no Tether. E ele mandou agora outra matéria, vai publicar, publicada aí na sexta-feira, no dia 3, falando que a Tether utiliza quase que conta de laranja, umas contas de Taiwan, usando conta de terceiros para realizar transações, né? E aí, que tem, aí vem a Tether aí a público, o head da Tether, dizendo que, na realidade, não tem nada a ver, que é mais um fã do mercado, totalmente imprecisa, enganosa. Mas, galera, se vocês acompanharem, as emissões da Tether, elas são muito suspeitas. Elas são muito suspeitas. Então, assim, eu particularmente não uso o Tether. Vocês usam o Tether? Não. A Tether, a Tether, está sempre no fio, no fio da navalha. Quando foi a questão, quando foi a questão da Evergrande, lá da China, a Tether tinha, não sei quanto, em dívida da Evergrande, trocou na altura, tipo, está sempre ali, e vai cair, é desta. É sempre no fio da navalha, ali. Sim, ela está sempre na corda bamba. Qual é que é a stablecoin que tu usas, Naka? Eu uso o SDC. Se eu for usar algum tipo de stablecoin, eu usava a Boost bastante também, porque, assim, querendo ou não, cara, Binance é a maior corretora do mundo, né? Eu usava a Boost e usava o SDC, fazia pagamentos em Boost, mas hoje eu só estou usando o SDC e eu uso, eu tenho um pouco de Tether só para tradar alguns tipos de mercado, mas eu não me exponho efetivamente a Tether. Eu acho que, na realidade, se expor a Tether é uma grande bobagem. É um ponto que eu acho que é crucial, tá? Que foi levantado, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, galera, que teve 12 bilhões de compra, opa, 12 bilhões de compra de Tether no Brasil. Então, o brasileiro gosta de usar Tether. O brasileiro compra Tether. Eu não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil... É Tether. É Tether também? A galera só usa Tether. E eu vi gente falando sobre... A Tether é a maior de todas, né? É, é a maior. É, tem uma distância gigante das próximas. Mas eu acho uma besteira, assim, galera, porque a galera acha que comprar dólar tokenizado é a mesma coisa que comprar dólar. Não é. O brasileiro acha que comprar Tether você está dolarizando patrimônio. Você está? Está. Mais ou menos. Está comprando um vale dólar. Perfeito. Está comprando um vale dólar. Galera, se for para comprar um vale dólar, que vocês comprem um vale dólar de uma empresa mais transparente e que tenham aí reservas em que você consiga, na realidade, emissões, reservas em que não sejam shady, não sejam sujas. Eu estava aqui a ver em termos de market cap, a Tether tem 71 bi, enquanto que a USDC tem 43 bi. Então, estamos aí a falar menos... Aí vai 40% a menos, não é? Da USDC. É, a gente chegou até a ver lá no Morning Crypto do Ed, Edilson Osorio. Inclusive, galera, recomendo vocês verem o conteúdo dele, excelente conteúdo na Twitch. Cara, os caras emitindo o Tether sexta-feira, 8 horas da noite, 600 dólares. Para o quê? Pagar pizza, né? Pagar bebida. Você está de sacanagem, não tem como você fazer isso. 8 horas da noite, emitir 600 dólares, porque você vai para o rolê. Mas, enfim, a Tether faz isso. Então, tome cuidado se vocês têm reserva em Tether, porque a gente sempre fala que ela é suja e ela é suja. Até porque, agora entrando aqui numa especulação, a USDC está muito mais cotada para ser usada no futuro como uma stable do governo, não é? um dólar digital da USDC ser cotada como uma parceira do dólar digital, isso mostra, isso, apesar de não ser uma coisa muito boa em termos de liberdade, mostra pelo menos do quanto é sério, não é? Do quanto aquela é investigada e é tida como que tem reservas, não é? Não sei se eu estou a dizer alguma coisa de diferente ou alguma coisa, alguma novidade, mas é verdade, porque a USDC está, seja, tem contatos e está muito próxima dessa questão do desenvolvimento do dólar digital, então, existe especulações que a USDC venha aí como parelha, não é? Do dólar digital. Tem duas coisinhas até que eu acho que vale a pena considerar para a gente parar para pensar, assim, primeiro, qual o motivo de você ter guardado, por exemplo? Se for para trade, é diferente. Aí você, é uma ferramenta que agiliza o trade, obviamente, Tether faz parte ou qualquer outra stablecoin faz parte disso. Então, a responsabilidade vai estar da empresa emissora e talvez aquela que você, o tanto que você confia na sua corretora. E outra coisa que temos aí no horizonte, que ainda precisa se provar demais e tudo mais, são stablecoins lastreadas em Bitcoin, que é uma outra conversa que a gente vai trazer em algum outro momento, que talvez passe a pegar um pedaço do mercado que possa fazer isso, porque o Brunão, Brunão Cassimiro falou agora de que se a Tether cair, acaba o mercado cripto. O mercado, como a gente conhece, se a Tether ou a Bives caírem, sim, vai ter um tiro quase que fatal ali em cima, mas, lembrando que o que sobrevive de tudo isso é quem tem fundamentos, quem vai segurar dali pra frente, tá? Então, só pra gente ficar sempre considerando por que razão que a gente fala de stablecoins, por que a gente conversa sobre esse tipo de moeda e bote em questão se você tem isso, por que você tem? Então, você sai desse grupo de risco aí, se você não precisar, não usa, simples assim. Exatamente, exatamente. Já falando sobre caos, que é o que a gente gosta de falar aqui, galera, o que foi esse negócio da Silvergate? Comentei ontem também na live, mas até queria trazer pra saber sobre a opinião de vocês. Galera, pra quem não sabe, a Silvergate, que é um gigante aí que dava liquidez pra uma galera no mercado de cripto, tá muito mal das pernas, tá? Tá muito mal das pernas. Eles tiveram uma situação aí fiscal que deteriorou grotescamente no último trimestre, com uma perda aí somada de um bilhão de dólares. eles tiveram uma queda em relação às ações deles, que também caíram mais de 90%, foram 950, 970 milhões de dólares, então quase mais um bi só de valorização. Teve corrida de saque com 8.1 bi, é só bi, os caras curtem os bilhões aí, os caras se fuderam em bilhões, pra ser bem honesto. que não tem meio termo aqui. Não tem. Pode falar, Cátia. Não, eu queria só começar por dizer, antes de entrarmos neste tema, é porque as notícias que estão a sair estão todos a ligar a Silvergate a criptomoedas. Eu só quero esclarecer que a Silvergate é um banco que existe desde 1988. Portanto, não é um banco que foi criado agora para ser um banco cripto. Então, só deixar este parênteses porque parece que estamos a falar por algumas notícias que eu vi, parece que é um banco cripto que está indo à falência. E não é. É um banco americano que foi fundado em 1988, portanto, muito antes de tudo isto, e está aí mal das pernas. A questão é que com o tempo, a partir de 2003, eu acho, eles começaram a investir em cripto e a dar aí liquidez para corretoras. Então, para as grandes corretoras, seja Coinbase, Bybit, Bitstamp, etc. A maior parte das corretoras, das exchanges, estavam associadas e têm negócios e serviços com a Silvergate. Mas só para deixar o disclaimer que não foi criado para cripto. Perfeito. E eles, até o que a Cátia falou aqui, eles até perderam esses patrocínios. Agora que eles deram o resultado falando, galera, eles acabaram perdendo os patrocínios dele todo. Toda a ligação que eles tinham e que davam, querendo ou não, a rentabilidade para eles, foram para o saco. Coinbase, Galaxy Digital, Cripto.com, a Circle que emite o SDC e a Paxos também acabaram puxando o plug e não são mais. A Bitstamp também, a Bitstamp também, que eu vi uma notícia da Bitstamp. Sim, eu acho que a Bitstamp também estava no meio dos patrocinadores deles, mas já era, os caras perderam, foram por água abaixo com a FTX e aí a pergunta que fica é, o mercado vai sentir isso diretamente no preço? A gente vai cair para 12 mil dólares? O que vocês acham? 12 mil não. Eu senti um naquela queda agora dessa semana, já teve um, eu acho que até é interessante, talvez a OnChain que tu vai comentar sobre isso, teve aqui na semana passada um tendo vermelhão ali e eu acho que teve a ver com isso aqui também. Sim, teve um medinho, os caras estavam falando que teve um Twitter do Elon Musk e tal, mas eu acho que de maneira geral, foda-se Elon Musk, galera, foi muito mais Silvergate, porque se a gente for puxar mesmo, as ordens de venda já começaram a sair antes, então é a galera interna mesmo da Silvergate já liberando espaço, então eu acho que tem muito mais a ver com isso do que Twitter. E assim, a Silvergate, eu sei que agora estamos a falar da Silvergate esta semana ou a semana passada, mas a Silvergate desde o início do ano que andava mal das pernas, já haviam resultados econômicos e resultados em bolsa de perda da ação em termos de ações, então não é de agora. Então quem tem negócios com a Silvergate, como a Coinbase, etc., estava consciente do que estava a acontecer e esta saída que agora foi anunciada e tudo mais, não foi surpresa, não foi, ah, agora vou deixar de fazer esses negócios. Eu vi notícias de janeiro a falar sobre a Silvergate, então, se alentar aqui que quem estava a fazer negócios estava consciente do que é que estava a deteriorar-se e agora decidiram que chega. Basicamente, chegou a um ponto de ruptura em que disseram não vou arriscar o meu capital, vou parar por aqui. Perfeito. É que eles tiveram uma boa subida em 2021, assim como todo o mercado que é exposto ao mercado de cripto. E vem em 2022 o mercado bear, o mercado bear mais pesado, cara, é óbvio que vai sentir também, né? Ah, o Casimiro acha que a gente chega a 12 mil. Eles não vão favorecer a sardinha esperando por esse preço. Ah, acho que não chega a 12 mil. Não chega a 12 mil. É, eu também acho que não, viu, cara? Eu também acho que não chega, não. Mas, quem sou eu? Eu não acho que tem sardinha esperando preço baixo, tá? Sinceramente, quem tem paciência e entende mercado, não são as sardinhas. Sardinhas fazem loucura. Quem está esperando o mercado cair, etc., são os grandes manipuladores e se é que eles, sabe, não... Sardinha, esqueça que sardinha não manipula mercado. Sardinha não está esperando cair para comprar mil reais no Bitcoin, não. Sardinha serve para ser peixe frito. Peixe frito. É, tipo, o cara que entra, é o que eu falei ontem, né? É porque assim, cara, é foda, né? Já entrando aí, o motivo das sardinhas aqui. Somos nós, né, gente? Somos nós. Exato, mas é por isso que vocês estão aqui na segunda ontinha, hein, galera? É por isso, rapaziada, é para a gente não ser sardinha. Deixa eu rapidinho aproveitar o pessoal que está aqui, que todo mundo já sabe, eu falo sempre isso. Assinham a gente nos três canais, deem like nos três canais, Katia Zen Invest, no Lucas Nakata, no Nak Invest, no Eu Uso BTC, e se possível também, marquem a gente em print screens, em telas, etc. Tudo isso para ajudar a galera que está por fora do mercado na segunda-feira dar essa agitada aqui nessa manhã. Então, não deixem de fazer, de nos ajudar nessa divulgação também, que isso aí tudo é bem legal. Ajuda bastante, gente. Bom, e já falando sobre sardinha, entrando já no quesito on-chain da segunda-feira, Bom, foram divulgados aí que a gente teve 1,2 bilhão em liquidação aí. A inflação é rosa. Exatamente. Cara, 1,2 bilhões aí de liquidação dentro da rede. Eu quero essas coisas. Eu peguei esses aqui lá em Jericoacoara, já vou deixar separado aqui para vocês, tem uns adesivos, tem um... Ah, isso é da hora. Colar no carro e tal. Precisamos nos encontrar para passar as coisas aqui. Vocês vão no BitConf, galera, que vai ter no final desse mês aí? É dia 24, é, 24, 25. O BitChampa, não está falando do BitChampa? Não, é BitConf. Eu acho que é BitConf que vai ter agora. Eu vou. É 24, 25. Ok. Eu não tenho, eu não consegui me planejar para ir, mas vamos conversando aí, Naka. Vamos incomodando. Vamos, vamos indo aí. Tem uns adesivos aqui para vocês. Ó, vou mandar para a Kátia lá para Portugal, e o Naka também. Isso é da hora, cara. Eu aceito. Vou colar no Naks Mobile. Vamos falar aí da queda desse mês. Bom, tivemos aí 1.2 bilhões de liquidação, por conta dessa queda do Bitcoin. Bom, olhando especificamente já, o porquê que a gente teve, cara, independentemente da especulação de preço, independentemente do, cara, Silvergate, Twitter do Elon Musk. Cara, foda-se isso. Vamos para a parte que interessa, que é a parte técnica. Galera, se a gente for olhar, eu queria trazer algumas informações assim, que são, eu acho, o mais importante da gente entender aonde que está o movimento por trás disso. Aqui, já é um site que eu já mostrei para vocês também, que é o tensorsharts.com. Galera, nesse site aqui, vocês vão ter onde que está a maior concentração de ordem, maior concentração de stop, que é o que a gente chama, na parte técnica, de hot zone, que são as zonas quentes de mercado. Zonas quentes de mercado são zonas de liquidez, que é onde necessariamente, cara, se eu fosse um manipulador de mercado, se eu fosse uma grande baleia, eu estaria olhando para buscar a liquidez dessa galera, porque você concorda que se um movimento está cansado, se você está fazendo uma maratona e aí você está cansado, cara, você precisa dar uma pausinha para tomar um Gatorade ali, para dar um up e seguir o seu caminho. Baleia, a mesma coisa. A baleia movimentou aqui o preço, cara, desde as mínimas aqui de 16, 17 mil. Ela está cansada, ela precisa do Gatoradezinho dela. Aonde que está o Gatoradezinho dela? No stop dos, das sardinhas, para ela buscar esses peixes e fritar essa galera. Aonde que está ela agora? Está aqui, a gente consegue ver. Nas zonas mais amareladas, mais vermelhas, a gente detém aqui a maior concentração de stop. Então, aonde que está a concentração dos operadores de mercado? Aonde que está os stops da galera que está efetivamente operando e alavancado? Aqui, 21 mil e 321 mil dólares aqui, que a gente não bateu ainda. E a gente tem uma grande parcela da galera também a 20 mil dólares aqui. Então, eu, como manipulador de mercado, eu jogaria o preço para lá para sacar essa galera da jogada. É isso que eu quero. Eu preciso buscar liquidez. por isso que eu estava até falando para vocês durante todo esse processo que a gente estava com divergência aqui formando, a gente estava com divergência no gráfico diário, porque realmente o foco aqui está aqui embaixo. A gente efetivamente vai para lá? Parece que sim. Parece que sim. Pode ser um pouquinho mais tardar, pode ser agora, mas, na minha opinião, a gente vai caçar essa liquidez ainda. é porque eu caçaria essa liquidez. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa queda que teve foi movida através do FUD, ela foi engatada, talvez, iniciada pelo medo da Silvergate, pelo Twitter da Elon Musk. Pode ser que sim, mas grande parte do mercado, dos formadores vão estar olhando para essa parte de baixo aqui, que é caçar essa liquidez no mercado. Sobre as liquidações, se a gente levantar dos últimos 15 dias, os indicadores de rede, a gente vai ver que, na realidade, não teve, efetivamente, uma mudança significativa em interesse de venda no mercado. A gente começa a dar, talvez, uma flipagem de interesse agora, então, aumentar em relação aos últimos dias? Talvez, sim. Eu diria que ainda está muito cedo para falar. Grande parte da majoritária da rede ainda está comprada. A galera não está vendendo ainda. Sim, tivemos liquidações, mas eu acredito que grande parte da galera ainda esteja alavancada na ponta da compra e não na ponta da venda. Tem muita gente cantando aí como uma possível alta para 35, 45, 50 mil dólares que eu vi um cara falando. Mas, galera, calma. Se você for através do seu guruzão... eu posso dizer que vai subir para 100 mil. A questão é quando, né? Quando? A questão é quando. Exato. O problema é quando o cara segue um guruzão que fala lá que essa porra vai a 50 mil, 60 mil dólares. O cara não dá prazo, o cara dá a entender que vai ser agora e aí acontece o que a gente está tendo agora. Só dia 22 a gente teve 238 bitcoins sendo liquidadas exatamente porque fazendo bosta, né? O cara está numa resistência querendo alavancar e o cara pediu para se foder, né? E aí dia 2 de março a gente teve mais 170 bitcoins que foram liquidadas tendo um valor total de 430 bitcoins liquidadas nos últimos 15 dias pelo menos só na Bitfinex, tá? Só na Bitfinex. Só na Bitfinex. Imagina o resto. Imagina o resto. Imagina o resto. Porque exatamente o que a gente estava falando até jogar o preço do bit para ficar mais claro se a gente contar dos últimos 15 dias né, galera? Então desde o dia 22 aqui, ó que foi a que começou a iniciar a queda aqui, ó né? Nesse dia a galera que estava aqui alavancando aqui e em região de resistência porra rapaziada zero técnica não tem porquê na realidade ainda mais em cripto você comprar rompimento de canal rompimento de não existe isso em criptomoeda tipo assim simplesmente não existe você tem que na realidade não pode alavancar em momentos assim em que a gente está tendo perda de movimento perda de força de momento eu vou mostrar para vocês que a gente está perdendo o momento de compra simplesmente não pode não seja um degenerado quem assistiu aqui quem assistiu aqui a segunda on-chain nós falámos quando estava a chegar nesse preço que estávamos perdendo força e que era necessário haver um respiro do mercado nós falámos disso há três semanas atrás há duas semanas três semanas atrás então não é novidade várias vezes não é novidade não é novidade se você estava no meio dessa galera porra galera volta para a segunda on-chain aí porque está faltando está faltando ver mais a gente aí bom galera sobre indicadores assim de rede já falando em relação a como é que a gente está nesse período de acumulação cara hash rate está a milhão galera hash rate está a milhão a gente continua ainda batendo no topo máximo aqui do hash rate independentemente do preço até mostrei ontem também sobre até o bear market independentemente do bear market que a gente teve em 2022 o hash rate só aumenta então a rede continua mais segura ainda mais pelo fato de grande parte dos mineradores voltarem para o lucro lembrando que a gente estava aqui nos 16k a gente teve uma queda considerável aqui do hash rate exatamente porque os mineradores estavam começando a entrar em prejuízo a gente chegou a mostrar aqui também na segunda on-chain o que óbvio ia refletir no hash rate da rede dane-se os caras passaram por cima disso e continuaram produzindo mais do que nunca rede continua mais segura do que a gente estava cara há um mês atrás esse negócio é incrível diz-me uma coisa Lucas achas que sobre a possibilidade de ir aos 12 mil aos 12k tanto as pessoas falam achas mesmo que existe essa possibilidade considerando que sabemos que com 16k os mineradores já estão em prejuízo é porque eu acho que os mineradores têm grande capacidade de serem baleias e serem influenciarem o preço então eu acredito que claro que podemos ir num pico uma coisa é ir num pico outra coisa é o preço manter nesse valor uma vez que os mineradores não querem de todo esse preço até que ponto é que eles não têm a capacidade de manipular o mercado para não chegar lá olha eu assim até vendo até o comentário do Ayala aqui eu também não duvido eu não duvido só que se a gente chegar a 12k a gente está falando que se a 16k a gente tinha 50% dos mineradores em prejuízo grande parte das máquinas de mineração sendo desligadas cara a gente chegando a 12k a gente está falando de pelo menos 60, 70% da rede em preju e numa boa galera se você tem grana se você é um cara que precisa efetivamente cara produzir bitcoin vender o bitcoin e efetivamente manter um dinheiro em caixa para pagar funcionário para pagar aluguel para pagar não sei o que e tal cara 12k é momento de compra grotesco então assim eu não acho que se efetivamente a gente bater a 12k a gente fique muito tempo eu acho que até eu estava até conversando com um cara que foi uma das pessoas que me incentivou a entrar nesse mundo partilhou técnicas comigo eu considero ele como um grande mentor meu que é um dos grandes melhores amigos que eu tive na minha vida conversando com ele sobre isso ele fala assim olha cara eu estou no bitcoin desde 2013 se a gente realmente for para 12k eu imagino que seja aquela candle aquela candle grotesca com uma sombra assim sabe só pincelando aos 16k furando os 12k alguma coisa do tipo e voltando porque eu não vejo isso mas para isso tem que acontecer uma coisa absurda tanto no mercado eu acho que nem tanto do mercado cripto eu acho a não ser que fosse uma binance pronto eu acho que para chegarmos aos 12k concordo contigo que vai ser uma sombra um candle com uma grande sombra vai ser uma coisa muito pontual mas eu acredito que teria que ser algo de economia mundial teria que estar somado eu acho que não só macro mas também interno então no caso da Binance é caso de outros outros big players indo para o saco o macro da economia indo para o saco é não mas a economia está ruim galera quanto tempo a gente não vê o Fed barrigando o problema deles o que eu acho é que imagina um Lehman Brothers da vida aí vai dar um estouro muito grande mas Kátia nós tivemos isso com a FTX ela era a segunda terceira maior do mundo mas a FTX é dentro do mercado cripto o que eu estou a dizer é um Lehman Brothers que impacta a economia mundial como um todo ah tu está falando realmente na economia real algum grande banco não ah entendi eu estou a dizer que para chegar a 12 mil a 12k eu acredito eu Kátia não tem fundamentado em nada mas a minha opinião é que só vai acontecer se houver um colapso de uma grande instituição mundial seja um banco seja um fundo de pensões inglês seja algo que impacte mundialmente a economia porque acho que 12k acho só com uma coisa do mercado cripto acho difícil a não ser que seja uma Tether ou uma Binance mas mesmo assim uma coisa assim normal acho que já não chegamos a 12k é eu acho que eu concordo eu concordo com você Kátia até porque eu acho que eu assim você sabe eu sou trader eu não gosto de ficar opiniando através de tipo cara projeção futura eu odeio quem faz isso tipo ah não isso vai acontecer vai acontecer o caceta você não sabe prever o futuro a gente não sabe quando a gente todo mundo está dizendo que vai acontecer é quando não chega mesmo exato e outra se grande parte da rede já estava falando que a gente estava num potencial fundo meio que foda-se se a gente chegar a 12k eu vendo tudo vendo até meu cabelo para comprar bitcoin eu acho que eu também faço isso e grande parte da galera que eu conversei também faz isso só o Umbertão que não vai poder vender o cabelo eu não vou conseguir vender cabelo eu entrei um pouco o Umbertão não vai poder mas eu concordo com você Kátia eu não acho que assim eu acho que é muito é muito fuzuê para efetivamente coisas técnicas que dizem que a gente vai cair para 12k sabe até porque o que a Marcia está nos dizendo então com relação a isso Naka em relação a isso até mostrar para vocês isso aqui é muito legal tem esse indicador aqui da da Glassnode então valeu criptomaníacos por liberar essa parada é em que a gente na realidade valeu Guilhermão chefão agora agora segundo a Unchain deu um passo do coligado olha temos Glassnode desbloqueado cara se a gente for ver a gente precisa ter momento então esse indicador aqui ele fala sobre a continuação a volta do bear market então na realidade a confluência em relação a recuperação do bear market a gente tem aqui diversos cara diversos cruzamentos de indicadores o interessante fica aqui embaixo não é nem tanto aqui na parte do gráfico mas é aqui embaixo quando a gente tem aqui movimentos sendo construídos esse indicador ele vai começar então mostrar para a gente quatro tipos de cor vermelha azul amarelo e verde a vermelha a gente tem até aqui a vermelha ela diz em que grande parte da distribuição do supply já está em área positiva o azul ele começa a falar sobre o retorno da lucratividade o amarelo o momento de compra então o momento de força compradora no mercado que é a parte interessante é onde que a gente tem que entender que sem momento de compra não existe movimentação de alta a gente precisa ter momento específico para compra se não tiver momento de compra baleia não está interessada então galera vocês querem comprar com baleia lembra da rêmora a rêmora é o peixinho que gruda na baleia que gruda no tubarão e nunca é comido então a gente tem que subir esse mercado como se fosse uma rêmora aproveitando o momento do mercado e a gente tem o preço verde aqui a métrica verde que ele fala sobre o preço estar sendo negociado acima dos principais modelos de projeção de mercado quando a gente está falando aqui diretamente do indicador aqui no momento que a gente está hoje a gente ainda não teve a implementação do momento de compra peraí deixa eu atualizar aqui a gente ainda não teve a implementação do momento de compra o único momento de compra que a gente teve que começou a dar indicação de momento de compra foi quando a gente estava 24.295 dólares ali mas logo a gente já perdeu esse momento de compra mas a rede sim está começando a voltar para o momento comprador ainda ainda não se formou esse momento comprador mas a rede ainda está começando a formar esse momento de compra quando a gente tiver os três os quatro momentos plotados então galera no lucro rede movimentada momento de compra subindo e grande parte do preço negociado estar acima dos modelos de preço rapaziada isso aqui vai começar a porrar e é isso que eu quero ver só está faltando momento de compra se a gente tiver momento comprador a gente pode falar que a gente sim começa a engatar um momento muito mais sólido de compra isso aqui é para o momento atual que a gente está até em relação a isso também uma dos indicadores que eu queria mostrar para vocês aqui é em relação ao modelo de preço que é o modelo de MVRV que eu falei já para vocês semana passada para dar uma olhada isso no MVRV Ratio que cara by the way estava muito show aquele artigo da Glassnode recomendo mesmo vocês lerem e aqui ele tem a parte de deviação de desvio das bandas de preço e se a gente olha historicamente falando a gente sempre tem uma correlação muito boa com os preços de baixo da banda como os melhores preços de compra em relação a acumulação de preço e efetivamente engatar o preço de alta aqui a gente está começando já a começar a engatar então a gente passou por um momento aqui de acumulação bem forte que foi a galera que a gente estava todas as que a gente falou para o pessoal aqui da segunda on chain e agora a gente começa a engatar de novo se a minha análise estiver certa novamente análise não é previsão análise é uma possibilidade do que pode acontecer eu acho que a gente deva voltar mais ou menos aqui para esse pico aqui entre as duas faixas azul e a faixa roxa que fica entre 19 mil dólares a mais ou menos 20 21 mil dólares eu acho que a gente deva voltar para isso para dar um respiro em relação aos compradores puxar aquela liquidez que eu mostrei para vocês agora no Tenso Shards e aí eu acho que é confluir muito com o que o gráfico mostra eu acho que dá muita confluência com o que o gráfico mostra os modelos de preço mostram eu acho que ia ser muito interessante se a gente voltasse para lá é bom falamos sobre isso por último galera tem algumas coisas aqui que eu acho que tem que serem comentadas a gente tem volatilidade indo para baixo então a volatilidade da rede ela está baixando ela não está com alta volatilidade então a rede não está tão ela não está tão arriscada de operar você pode começar em tese a já estar pensando em talvez abrir posições aí se for para três se você tiver uma técnica efetivamente testada validada com estatística por trás a rede já começa a indicar que existem movimentos seguros de abrir posição a longo prazo um pouco mais de risco se a gente for ver também historicamente os vales de volatilidade apresentam boas oportunidades de abertura de compra abertura de posição historicamente falando a gente teve isso tanto para o quesito da venda quanto da compra isso já começa a abrir uma posição interessante em relação a volatilidade e o que vai muito de acordo com o que a gente tem de alavancagem na rede o nível de alavancagem na rede ele está baixo ele está se mantendo estável ainda eu não quero eu não gostaria de ver o nível de alavancagem pesando para o quesito da venda se a gente tiver um nível de alavancagem pesando para o quesito da venda ou seja a galera começar a se se animar muito a gente vai cair a gente vai cair a gente vai cair e começa a abrir posição de venda alavancado a gente pode ter uma cascata de liquidação e o preço voltar a subir que é a posição dois inclusive que a galera que estava ontem na na live eu dei é eu dei ontem dois dois cenários possíveis aqui de gráfico de possível preço que na minha opinião tem grande possibilidade de acontecer primeiro é a gente espirrar direto para essa área que é a área de liquidez que a gente que a gente viu os stops estão aqui e os stops estão aqui então fica com duas áreas de liquidez boa para procurar então a gente pode espirrar para cá direto ou é a gente eventualmente ter um aumento de alavancagem na rede ter muita gente focada na venda achando que isso aqui vai cair seguindo os guruzão e aumentando posição e quando a gente tiver um nível de stop sendo liquidado a gente tem um nível cascata cascata é quando tem o meu stop sendo trigado que acaba impulsionando o preço vai impulsionar o preço do stop do Humberto que vai impulsionar o preço do stop da Kátia e assim vai é uma cadeia e aí quando a gente tem a cadeia a gente pode eventualmente voltar a subir tá então o primeiro cenário é a gente vir para cá na minha cabeça espirrando o outro cenário é a gente criar efetivamente um efeito cascata e aí sim para grafista o cara vai olhar e vai falar pô isso aqui é um ombro cabeça ombro que é o clássico que a galera gosta de usar eu não gosto muito de usar figura gráfica como eu já falei anteriormente não é um negócio que é muito estatístico é muito mais show rebels do que de maneira quantitativa da gente operar no mercado não estou falando que não funcione estou falando que não tem você não consegue extrair uma estatística por trás disso confiável então fazendo isso aqui essa onda que seria o segundo cenário eu acho que sim a gente pode ter já o último desgaste de movimento então a última forçada de preço até daria certinho aqui com o estocástico onde que a gente tentaria fazer um novo pico não conseguiria confirmaria por si só a finalização do movimento e a gente voltaria aqui para movimentos um pouco mais fundos que a gente voltaria aqui para o segundo cenário que seria para 18 19 mil dólares aqui embaixo tá o cenário que eu vejo com menos probabilidade na minha opinião é subir aqui tá pode ser que isso aconteça pode mas dentro do que eu considero como análise ali eu não acho que isso aqui a gente tenha potenciais ganhos né a não ser que efetivamente a gente tenha um cenário dois e a gente consiga estabelecer uma base aqui né então ficaria mais ou menos assim né a gente acharia aqui uma base consolidaria aqui um pouquinho para formar essa base e aí subiria eu não acho muito provável que isso aconteça acho achar não é prever tá bom galera basicamente hoje era isso eu sei que eu vomitei um monte de coisa para vocês hoje mas tinha muita coisa mesmo para mostrar referente a parte de ciclo tá então de voltada de força e tal tem um só ponto que é o momento de compra que está faltando né está faltando movimento de liquidez mesmo para a gente puxar essa liquidez para o movimento de compra e começar a engatar movimentos mais fortes então é mais em quesito de ficar olhando por isso tá mas basicamente em termos de preço né o que se espera ou o que tu estás a dizer que mais acreditas que vai acontecer é ali os 21k né entre os 19 e 21k e portanto seria mais expectável que seja esse seja esse o sentido do movimento sim isso é o que eu acho que eventualmente possa acontecer tá e se a gente eventualmente for para cá galera não é quesito de ficar em pânico tá se a gente for para cá isso aqui para mim é mais um período de acumulação aproveitem o preço sejam felizes e comprem bitcoin barato ah mas e se cair para 12k se cair para 12k aí você faz que nem o Bruno Casimiro aí você vende a sua sogra né e aí você compra bitcoin ou você vende algum parente né porque aquele famoso ditado parente pato e parente só serve para cagar na vida da gente e aí você vende aí um parente e compra e compra bitcoin aí e seja feliz voltando ao DCA rapidamente ali para quem faz quem está no nosso sistema de ficar comprando com frequência fazendo DCA ou PCA ali é sempre que você tiver com ele abaixo do teu nível do teu preço médio é oportunidade de você baixar o preço médio aumentar a tua quantidade de satoshis por um preço melhor do que aquele que você usualmente tem comprado essa visão mais mais tranquila ah caiu caiu etc vai dar uma olhada no teu no teu cálculo na tua planilha lá e vê se está como é que está no teu preço médio você consegue melhorar o preço médio bom para você só isso exatamente jóia temos mais 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 gente assistindo agora lembrando que essa live toda segunda-feira acontece 10 da manhã nos três canais em simultâneo Cate Invest no NAC Invest e no eu uso BTC e eu quero me lembrar para vocês quem puder e tiver janelas abertas aí nos der viu vai estar maravilhoso mas pelo menos um like para a gente lá para ajudar essa divulgação aí nos canais vai ser bem legal exato e por hoje está feito mais uma semana mais uma segunda on-chain próxima semana estaremos cá 10 horas da manhã do Brasil 13 horas de Portugal e seguimos obrigada Lucas obrigada Humberto e obrigada a todo mundo que sempre nos acompanha aqui à segunda-feira é isso aí galera muito obrigado um forte abraço para todo mundo e um beijão rapaziada até a próxima valeu valeu um abraço tchau tchau